Música Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. E no programa de hoje a nossa pauta é sobre as novas carteiras de identificação do DETRAN. O DETRAN lançou a Carteira Nacional de Habilitação Digital. Essa carteira tem o mesmo valor do documento já existente, que é o de papel. Já a pessoa com deficiência vai ganhar uma nova carteira de identificação, que virá acompanhada de um crachá. A emissão ainda não é obrigatória, mas é gratuita. No documento vai ter a expressão pessoa com deficiência, o dado importante é que vai ter o nome do médico responsável, o telefone de contato e o número do Código Internacional de Doença. Que benefícios a Carteira de Habilitação Digital e esse novo documento para a pessoa com deficiência podem trazer para a sociedade? Para saber essas e outras respostas, eu converso agora com o André Mônica, que é vice-presidente do DETRAN. André, muito obrigada pela sua presença e eu já gostaria de saber como é que vai funcionar a Carteira Digital. Eu que agradeço, Simone. Prazer participar do Rio em Pauta e dizer que é uma ferramenta nova, que com certeza será uma ferramenta do futuro e na verdade foi introduzido por conta dessa inovação trazida pelo DETRAN para o país inteiro. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro já implementamos a CNH Digital e é evidente que vai ser com certeza um documento muito mais prático para os usuários e o documento do futuro. E a partir de que momento entra em vigor? Olha, ela já está em vigor. Qualquer interessado pode procurar o DETRAN para ter a sua CNH Digital. E como é? É só procurar ir no DETRAN e procurar para trocar pela de papel? Como é que funciona esse processo? Vale registrar que não é obrigatória a Carteira Digital, é evidente. Entretanto, como é que funciona isso? É bem prático. Nós temos algumas fases. Se o usuário, se o cidadão, o motorista, digamos assim, aquele que tem a carteira, se ele tem a carteira já com o código, com o código digital, o QR Code, ele pode se dirigir diretamente a um posto do DETRAN para atualizar seus dados, nome, endereço, e-mail, manifestar o interesse de ter a CNH Digital. A partir daí, o DETRAN vai viabilizar o acesso a esse sistema. Esse mesmo usuário vai para casa, entra no portal do DETRAN, vai baixar lá todas as informações, vai preencher, informar, e a partir daí vai ser gerado para ele um código. Com esse código, ele baixa o aplicativo no seu smartphone e a partir daí ele passa a ter a sua carteira de habilitação digital. Um documento que vai facilitar a sua vida, com certeza. Com certeza. Andrei, me diz uma coisa. No momento que a pessoa for parada numa blitz ou em algum momento estiver ainda com a carteira de papel, ela pode ser multada ou não nesse processo de transição ainda da digital, né? Veja, por hora, ainda é necessário a apresentação da carteira, da chamada carteira de papel, a carteira física, né? Nós estamos aí numa fase de transição, mas muito brevemente a CNH Digital vai ser suficiente para atender aí qualquer investida de fiscalização, com certeza. Vale registrar na pergunta anterior o seguinte, né? E aquele que não tem uma carteira de habilitação que não tem ainda o código digital, o QR Code? Esse também pode ter a carteira de habilitação digital. Só que ele vai ter que pagar um Duda, né? Ele vai ter que fazer ou a renovação de sua carteira, se estiver próximo do vencimento, ou se não pedir uma segunda via da sua carteira. E aí essa segunda via ou a nova carteira já vai vir no modelo novo, com código digital e a partir daí o procedimento é aquele, ou seja, né? Ela vai, portal Denatran, preenche lá todas as informações, será gerado um código, baixa no smartphone, tem sua carteira digital. É, você falou a questão do Duda, né? De também pagar. Na questão do digital, como é que funciona? Por exemplo, eu estou com a minha carteira que vai vencer. Aí eu já vou fazer, então, a digital. Perfeito, você pode, na verdade, você vai fazer, a sua carteira vai vencer, você vai tratar da renovação da sua carteira. Então, você vai pagar o Duda de renovação da sua carteira. Normalmente. Sua carteira vai ser renovada, você vai receber a sua carteira física, já, né? Com o código digital. E a partir daí, você, gratuitamente, você pode se dirigir ao Detran e fazer todo aquele procedimento que mencionei. Manifestar o interesse de ter a CNH digital e a partir daí você vai ter, né? Condição de ter a sua CNH digital. André, existe um prazo para ficar totalmente digital a carteira? Olha, a gente está iniciando esse processo agora. A gente ainda não tem um prazo, vamos dizer assim, fatal, né? Decisivo. É um momento de transição, né? É, exato. É um momento de transição, mas a gente imagina que não vai demorar muito a ser, né? Até porque hoje o smartphone, né? É mais fácil você esquecer a sua carteira do que você esquecer o seu smartphone. Então, daqui uns dias, quem sabe, aí nós vamos ter as carteiras digitais tomando conta do pedaço. Agora, ninguém vai pagar multa também se for pego com a carteira de papel, né? Não, não, não. Porque, veja só, hoje a carteira de papel, ela está em vigor. Você tem sua carteira lá, física de papel, ela vai ser aceita, né? A gente está migrando aí para o futuro termos essa ferramenta que vai ser suficiente aí. Eu acho até que vai ser de muito proveito, né? Para todos nós, não tenho dúvida disso. Em relação às pessoas com deficiência, elas também têm uma carteira específica, né? E até mesmo um crachá, né? Que pode acompanhar essa pessoa, né? É, na verdade, essa é uma inovação aqui do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 7821 é uma lei nova, uma lei estadual nova, aprovada na Assembleia, até de autoridade do deputado Jânio Mente. Essa lei foi implementada, né? Efetivamente pelo Detran. Tivemos até uma cerimônia recente na Assembleia Legislativa, muito concorrida, né? Com várias instituições, né? De apoio às pessoas com deficiência. Foi muito bonito, muito bacana. Mas é uma novidade. O Detran sai aí como o Estado pioneiro nessa direção. Então, como é que funciona isso, né? É importante registrar que a carteira para as pessoas com deficiência, ela é uma carteira facultativa, né? Uma carteira facultativa e ela é gratuita. Aqueles que tiverem interesse, basta se dirigirem ao Detran com todas as informações da pessoa e, evidentemente, os laudos que comprovem a deficiência que a pessoa tem. Então, qual é a diferença da carteira da CNH para a pessoa com deficiência e da CNH normal? A diferença é praticamente nenhuma. Apenas uma inscrição em cima da foto, pessoa com deficiência. O que há de novidade e que é uma ferramenta importante é que, a nível de acessório a essa carteira, essa pessoa vai ganhar um crachá. Esse crachá contém as informações, os dados pessoais, evidente, nome, etc., da pessoa, endereço e tal. Vai ter ali a indicação da deficiência que a pessoa tem, a indicação de medicamentos de uso contínuo que, eventualmente, essa pessoa se utilize e algum tipo de alergia que a pessoa tem e um contato para emergências. Então, esse crachá é que é uma ferramenta muito importante para a vida das pessoas com deficiência. A gente viu isso com muita clareza no dia que nós lançamos isso, no meio, como disse, de inúmeras pessoas. Apesar de ser opcional também, da pessoa querer ou não é facultativo. É, facultativo, opcional. Aquele que quiser. É importante, né? Perfeito, perfeito. E gratuito. Facultativo e gratuito. E assim, tem sido um sucesso. Para isso, como disse, basta procurar os nossos postos de atendimento do Detran e ali você vai conseguir acessar essa novidade que o Estado do Rio de Janeiro oferece aí aos nossos cidadãos. Ok, André. Muito obrigada pela sua pendência. Muito obrigado, Simone. E a você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo Rio em Pauta. Tchau. 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 Tchau.